Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o grenal Passear pelo bric, num alto astral Porto Alegre me faz, tão sentimental Porto Alegre me dói, não diga ninguém Porto Alegre me tem, não leve a mal A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz Porto Alegre é demais